Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com um vídeo deste macacão maravilhoso. E o detalhe, ele é muito simples de fazer, gente. Tem um molde disponível no site do 36 ao 56. E para fazer esse macacão, a gente usou um crepe Carolina, que eu recebi lá do Saia de Saia. Qual que é o pulo do gato agora neste macacão? É este cinto. Gente, agora o Saia de Saia, eles trabalham com cintos e eles encapam no mesmo tecido que você quiser. Então se você comprou um tecido preto, eles encapam no preto. Se você comprou um tecido de onça, eles encapam no tecido de onça. E olha que graça que fica quando o cinto é da mesma cor e do mesmo tecido, porque faz toda a diferença ser do mesmo tecido. Olha que charme que fica esse cinto e a gente pode usar eles com outras peças também, né, gente? Eu vou virar para vocês verem as costas do macacão. Então eu vou deixar todos os links aqui embaixo no bloco de informação, tanto do tecido como do cinto para quem quiser estar adquirindo, tá? O pulo do gato aqui neste macacão é o cinto, que ele dá todo um charme no macacão. E lembrando que a gente usou um crepe carolina, tá? Que ele tem elastano, então ele fica super certinho no corpo, ele assenta muito bem e ele tem esse caimento também para calça pantalona. Então se você quiser aprender a fazer este macacão, super simples de fazer, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então para a gente fazer nosso próximo projeto, né, que como vocês viram aí no começo do vídeo, é este macacão top com este crepe aí lá do saia de saia e esse cinto que já veio com o mesmo tecido. É muito bacana essa parte do cinto aí que eu explico aí no começo do vídeo para vocês. Então, para fazer o macacão, eu vou colocando aqui o molde e vou cortando. Para quem tem prática, pode cortar direto. Para quem não tem prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca dois centímetros de margem de costura toda a volta e aí você pode cortar. E aí E aí E aí E aí Então, agora, pessoal, que nós já cortamos todas as partes, nós vamos começar a montar, tá? Vamos começar a montar, então, a parte da blusa. A parte da blusa, o mesmo processo que você fizer na frente, você vai fazer nas costas, tá? Aqui, então, tá as costas da minha blusa. Então, eu vou colocar, olha, lado direito. Então, eu vou colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vou passar uma costura aqui, olha, unindo a minha blusa, a parte das costas. A parte da frente é o mesmo processo, tá, gente? Aí, ela vai ficar montadinha desse jeito. A única diferença é que a parte da frente a gente cortou na dobra do tecido e a parte das costas vai o zíper aqui. Então, aqui vai ficar aberto, tá? Se você tiver tecido pra fazer embutido, beleza, você pode fazer. Eu não tinha quantidade suficiente, então, eu não estou fazendo toda embutida, tá? Então, o que que nós vamos fazer depois que a gente montar essa parte aqui e ficar costuradinha assim? Nós vamos cortar um pedaço de tecido, eu já até cortei aqui, tá vendo? Tá um pouco maior, olha. E vou fazer o acabamento aqui da minha gola. Então, você vai fazer um viezinho e colocar aqui na parte das costas, tá? Ou você pode fazer um debrum, ou... Aí, fica a seu critério. Como eu disse, se você tiver tecido pra fazer tudo embutido, fica mais bacana. Eu não tenho, então, eu vou fazer o acabamento. Eu vou fazer, então, aqui, olha, um debrum. O debrum, ele o que que é? Ele é tipo um viés, só que daí você vira pra dentro e, na verdade, não vai ficar nada aqui pra fora, tá vendo? Não fica o viésinho aparecendo, tá? O mesmo processo aqui da gola, você faz na manga da frente e na manga das costas, que a gente tem que ter acabamento nas mangas, tá? Vamos pegar aqui e vamos cortar, aí fica a seu critério a quantidade de passantes que você vai colocar. Eu acho que eu vou colocar quatro passantes. Então, eu cortei aqui, olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês, que vocês gostam de saber o tamanho, né? Eu cortei uma tira de 12 por 5,5. Aí, você vai dobrar essa tira, vai costurar ela, tá? Pra fazer o passante. Então, você... Aí, vai ficar desta forma assim, olha. Então, você vai fazer o passante, quantos passantes você quiser. E eu tô fazendo ele mais largo, porque eu já tenho o cinto que vai nele, que é o cinto que veio lá do saia de saia, encapado com o mesmo tecido, tá certo? Depois que você montou a sua blusa aqui, fez todos os acabamentos, você já vai encaixar ela na parte da frente, já unindo uma... Já unindo na frente, fazendo uma coisa só, tá? Vamos pegar aqui a parte da calça. Vamos pegar primeiro aqui a parte da frente da nossa calça. E aí, você vai pegar e você vai fazer o seguinte aqui. Nós temos aquela prega aqui na nossa calça, certo? Então, nós vamos fechar essa prega. Você tem várias opções, tá? A prega, a única coisa, você tem que fechar essa largura total, que eu fiz uma marcação aqui com giz. Então, eu vou dobrar aqui, olha, a minha prega. Marcação com marcação. E aí, a quantidade que você vai fechar, vai depender, fica a seu critério, tá? Eu vou fechar, então, a minha prega aqui, eu vou fechar 30 centímetros. Então, eu risco aqui. Ó, então, eu vou fechar a minha prega até aqui. Ah, vocês não estão vendo, desculpa, gente. Ó, tá vendo? Eu vou fechar a minha prega até aqui, dando 30 centímetros. Fechei a minha prega, deixa eu alfinetar isso daqui. Depois que você fecha a prega, a gente já vai colocar os bolsos na calça, tá? Daí, você vem aqui, olha, vai ficar dessa forma, né? Você vem com a parte chanfrada do seu bolso, vai colocar lá do direito do tecido, com o lado direito do tecido. Vai fechar essa parte chanfrada. Fechou a parte chanfrada? Vem aqui com o fundo do seu bolso, coloca lá do direito do tecido, com o lado direito do tecido. E vai fechar o bolso, né? Quando você costurar, vai ficar tudo assim, olha, dessa forma, tá? Na parte das costas, a gente só vai encaixar aqui depois que a gente fizer todo esse processo. Então, agora, a gente vai pra máquina fazer todos esses passos que eu acabei de mostrar pra vocês. Então, agora, a gente vai fazer todos esses passos que eu acabei de mostrar pra vocês. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto